Olá, sou o Bruno e vou apresentar uma parte do nosso trabalho no PIBIC, que é basicamente um dispositivo de identificação de tom das asas do mosquito usando modelos matemáticos. Tentar criar um dispositivo que ajudasse primeiramente a identificar o mosquito e posteriormente criar estratégias para controlar a população desses insetos e diminuir a transmissão de doenças através de um dispositivo simples e econômico. Então, primeiramente, o estudo concentrou-se na identificação de espécies de mosquitos por meio de processamento de sinais, usando ferramentas onde analisamos as frequências sonoras ao longo do tempo. Então, a gente optou por pesquisar uma forma de utilizar um dispositivo barato que suportasse um suporte lógico mais simples para microcontroladores mais econômicos. Então, a gente optou por utilizar modelos matemáticos mais simples em vez de inteligência artificial que demanda dispositivos mais custosos. Então, a análise para a identificação desses mosquitos foi feita a partir de uma base de dados que a gente encontrou que inclui dezenas de milhares de arquivos sonoros de espécies de mosquitos e utilizamos como bases as espécies Aedes aegypti, Albopictus e Arabianis. Depois, empregamos esses sonhos em várias análises para procurar melhorar a abordagem no processamento desses sinais. Investigamos a transformada de Fourier, a transformada wave-led contínua e também a análise de espectrogramas. Depois de que a gente retirou essas imagens dessas análises, a gente aplicou métodos como a relação de sinal ruído de pico, também a diferença de entropia cruzada e a índice de similaridade estrutural também foi testada. Essas figuras nos mostram a amplitude dos sinais dos versos temporais dos três primeiros áudios das três espécies que eu falei que a gente ia analisar. E a partir desses tipos de sinais, a gente observou aproximações entre cada uma das espécies. No caso, esses são os três primeiros samples dos áudios da espécie Aegypti, esses aqui do Albopictus e esse aqui do Arabianis. Depois passamos para a análise com a transformada de Fourier, que é uma técnica matemática que decompõe o sinal no domínio do tempo e suas frequências. A gente acabou utilizando a transformada rápida para analisar as frequências em áudios digitais, onde podemos ver a amplitude e a frequência de cada um desses sinais, aqui do mosquito Albopictus e aqui do Arabianis. Depois fizemos a análise com a transformada wave-led, que são funções matemáticas que são projetadas para capturar características locais e globais de um sinal. Diferente da transformada de Fourier, ela consegue obter informações boas tanto no domínio do tempo como na frequência. Essas são as imagens de frequência pelo tempo das amostras de áudio por wavelet, dos sinais de cada espécie, aqui do Aegypti, do Albopictus e aqui do Arabianis. E após conceder essas imagens dos áudios, foi aplicado o método do erro quadrático médio. Podemos notar que quanto menor for o resultado, maior será a similaridade entre as espécies de cada amostra. E, por exemplo, aqui a amostra 1 com a amostra 1 do Aegypti, que são a mesma amostra 100%, é a mesma amostra, então vai ser zero. E quanto maior, mais diferente é. Diferente das outras espécies, que, por exemplo, temos a amostra 1 do Aegypti com a amostra 1 do Albopictus, que já é um resultado um pouquinho maior, entre 30 e 70. O mesmo acontece para a espécie Arabianis, com a Aegypti, só que temos algumas peculiaridades aqui na amostra 2 e 3 com a amostra 1 do Aegypti. Não foi um resultado tão bom. Passamos, então, para a análise de espectrogramas, que são representações visuais que descrevem como a energia das diferentes frequências varia ao longo do tempo em um sinal sonoro. Essas são as imagens das amostras de áudio de espectrogramas, nos sinais das espécies, aqui da espécie Aegypti, aqui nos sinais do Albopictus e aqui do Arabianis. Qual como outra, a gente analisou as amostras de todas as três espécies e a gente organizou em tabelas e analisamos aqui as similaridades, quanto menor for o valor. Chegamos, então, aos resultados e, fazendo um recap geral, vimos que o método de Fourier não foi mais adequado para a nossa aplicação, pois exibia todas as frequências presentes sem permitir uma análise temporal, o que para a gente não foi muito bom, pois a análise do tempo era fundamental para o nosso estudo. Para os wavelets, depois de testar todas as amostras, vimos que os resultados eram diferentes para cada modelo matemático. De todos os métodos, como a relação sinal-ruído de pico, a diferença de entropia cruzada e índice de similaridade estrutural, os resultados foram satisfatórios apenas para os wavelets com o método do IR quadrado métrico, esse MSE. Isso ocorreu porque os wavelets contêm informações estruturais importantes, frequentemente usadas em processamento de sinais e sinais de áudio. No caso dos espectrogramas, os resultados não foram tão satisfatórios pelos mesmos métodos. Os métodos específicos que consideram a natureza espetral dos dados podem ser mais adequados para esse tipo de sinal. E concluindo, podemos analisar e comparar os métodos de Fourier, espectrogramas e wavelets, e a gente ficou claro que, para nossa aplicação de identificação da espécie de mosquito com base no sinal sonoro recebido, os resultados da transformada do wavelet foram os mais adequados. Ela fornece informações estando no domínio do tempo como da frequência e como a distribuição de energia em diferentes casos de frequência. E eu e o Emmanuel e o Johnson, também o professor Gerardo do Piso depois de todo esse estudo, a gente ficou tensionado a partir para uma sofisticação desse dispositivo no futuro. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.